A construção do poema está intercalada com trechos da brochura Abidiz, a lenda de Santarém. A apresentação do poema foi preparada para ser dito no evento Dia Internacional da Família. Contudo, atendendo ao encerramento das escolas durante o terceiro período, foi preciso repensar o encerramento do projeto. Daí, este livro com apresentações a áudio do poema e respectiva ilustração da autoria dos alunos. A lenda de Santarém fala sobre alguém que a Lusitânia reinava. Era o príncipe Gregóris, conhecido também por Gregóris, porque ensinava o mel a extrair-lhe, era uma alícola, como o povo chamava. E eu, Gregóris, príncipe da próspera Lusitânia, ordendo-te que o povo Lusitânia siga o exemplo das abelhas. Delas devemos escolher a sabedoria, a disciplina e a organização do trabalho, para além do mel que é lamentar os fins desta terra, tornando-a forte e invencível. Gregóris, Gregóris, Gregóris O Lusitânia se afixou para as forças de cooperar, a melhor ocasião a guardar, para a Grécia tornar. O Lusit de Gregóris era o Lusit, para ver o guiar tinha permissão. A jovem e belo Calipso conheceu, viveram uma grande paixão, desse amor a Abíris nasceu. Ao saber, Gregóris furioso ficou, para castigar o hóspede procurou, mas o Lusit os companheiros juntou e rapidamente Paíta casarpou. A viagância começa hoje mesmo. O Lusit deve ser esquecido. Eu não quero que fique memória do ato e pensado de minha filha. Ordenei-te o meu nome e, para bem da Lusitânia, a criança seja lançada ao teste. A Abíris deve morrer para que não fiquem vestígios do grego. A cesta com a criança para o mar não foi, pois a maré subia. Então foi rio acima, por pescadores recolhida e por eles protegida. Tinha Luís de 20 anos, quando um dia foi encontrado por caçadores Lusitanos, a presença de Calipso foi levado, que descobriu ser seu filho por uma cicatriz de nascença. A notícia ao melícola chegou, que seu filho o varão, como seu sucessor, o educou. Abíris foi rei dos Lusitanos, rei justo, sábio e humano. Abíris, Abíris, Abíris. Sim, eu nasci com Abíris. Nasci e cresci. O jovem rei decidiu construir-me naquele local para que a cidade lembrasse para sempre os seus primeiros anos de vida. Chamou esta bela povoação o Manjar do Príncipe, ou como ele dizia, Esca Abíris. Santarém, nasci e das páginas de tempo, e feito no tempo aos homens sem tempo, que a memória do passado se erga neste tempo. É tempo, construímos o futuro.